Já não tem jeito o tal do preconceito Não nos permite chegar junto um dia O meu desenho não te apetece Se eu pudesse nada mudaria Você não entende que a nossa vida É bem maior do que uma ideia tonta E vê a lei no fundo se dá conta Que a diferença é um ponto de partida Você diz que a mistura estragou E deu defeito, você tem que aprender O que é certo, o que é bom, o que é direito Isso é puro preconceito Você diz que a mistura estragou E deu defeito, você tem que aprender O que é certo, o que é bom, o que é direito Isso é puro preconceito Isso é puro preconceito Você diz que a tua pele não combina com a minha E que o teu pensamento não faz dupla com o meu Mas todo mundo sabe, nesse bonde eu sou rainha Abaça o preconceito, preto ou branco ou vai ser? Já não tem jeito o tal do preconceito Não nos permite chegar junto um dia O meu desenho não te apetece E se eu pudesse eu nada mudaria Você não entende que a nossa vida É bem maior do que uma ideia pronta Vem além, fundo, se dá conta Que a diferença é ponto de partida Você diz que a mistura estragou E deu defeito, você tem que aprender O que é certo, o que é bom, que é direito Isso é puro preconceito Você diz que a mistura estragou E deu defeito, você tem que aprender O que é certo, o que é bom, que é direito Isso é puro preconceito Isso é puro preconceito Isso é puro preconceito